Todo mundo que está ligadinho na tela do Balanço Geral Oeste, barra de primeira eu já trago uma atualização do caso envolvendo aquelas protetoras de animais de Foz do Iguaçu. A Polícia Civil informou agora no fim da manhã, a assessoria da Polícia Civil informou que o rapaz envolvido na situação de agressão se apresentou na polícia acompanhado de um advogado. Ele também apresentou a arma utilizada para desferir uma facada contra o policial rodoviário federal. Ele relatou que o desentendimento foi por motivo fútil aí e que ele tinha pedido para o policial tirar a bicicleta de onde ela estava posicionada e o policial não atendeu. Diante dessa negativa, ele tirou essa faca do bolso, esfaqueou o PRF e acabou fugindo do local. Sobre a situação dos maus tratos, a Delegacia Civil de Foz do Iguaçu relatou que não tem informações, que o caso ainda está sendo cuidado.